Está em curso uma caça ao homem em Bruxelas depois de a polícia ter sido recebida a tiro durante uma rusga esta terça-feira na capital belga, no quadro das investigações aos atentados de Paris. Quatro agentes ficaram feridos num tiroteio com homens armados que se puseram em fuga por entre os tilhados das habitações. Um suspeito, que será um belga de origem marroquina, foi abatido e outros dois continuam em fuga. Um perímetro de segurança foi instalado em parte do bairro de Forré, no sul de Bruxelas. Atraídos por esta vasta operação antiterrorista, em que as autoridades belgas contam com o apoio de elementos da polícia francesa, os populares dizem ter ouvido dois tiroteios com cerca de meia hora de intervalo. Um residente afirma ter escutado a segunda troca de tiros próximo de uma igreja e de uma escola depois do autocarro onde seguia ter sido evacuado. Três polícias belgas e uma mulher polícia francesa ficaram feridos na operação que prosseguia noite dentro na capital belga. Segundo a imprensa francesa, as autoridades pensavam que a casa onde iam realizar a busca estaria vazia. O enviado da Euronews recorda que terroristas armados de metrelhadoras dispararam sobre a polícia a poucos metros do local onde se encontra e que, apesar das ruas e dos cafés da zona não estarem vazios, a tensão é palpável na capital belga. A fesúltség. Zsíros Sándor, Euronews, Brüsszel.